Sejam bem-vindos a mais um vídeo Finalmente, depois de quase uma semana Terminamos o processo eleitoral Onde concluiu-se que com 51% Da percentagem de votação Do número de votos Com um total de 3 milhões de votos O partido MPLA vai continuar a governar o país Por mais 5 anos No caso, a UNITA Terminou com os assustadores 2 milhões e tal Com essas eleições Nesse sentido Após passado todos esses tempos Nós vamos falar um bocado sobre Essa caminhada Então, você vai fazer o básico Descer um bocado da tela, inscrever no canal Deixar o teu like Compartilhar esse vídeo Trazer mais amigos aqui para se inscrever No canal e sem mais delongas Vamos ao vídeo Estamos desde quarta-feira a falar sobre eleições A discutir sobre esse momento Que é muito importante para a dinâmica dos países Mas ainda paira e reina um quê de insatisfação para muita gente Principalmente aqui na cidade capital Onde muitos daqueles que foram às urnas para fazer a votação Ficaram um bocado tanto quanto descontentes com os resultados E o que é um bocado engraçado é que nesse momento já foi dito Foi anunciado o grande vencedor das eleições Nós vimos algumas províncias Onde estavam a se preparar para fazer a festa da vitória Mas na província de Luanda Que é a sede dos partidos Não teve essa movimentação Não teve essa movimentação Se aconteceu Não foi amplamente divulgado Mas devido ao quê? Por que o MPLA não fez uma grande festa aqui em Luanda Quando foi anunciado essa vitória? Devido ao simples facto de que aqui em Luanda O MPLA perdeu vergonhosamente pela primeira vez Desde que Angola começou a fazer eleições Essa é a quinta vez Também é a quinta vez que o MPLA vence uma eleição Mas em cidades como Cabinda, Zaire e Luanda O MPLA não venceu E venceu propriamente a UNITA Mas nas outras 15 províncias o MPLA venceu Teve aí a sua vitória retumbante Como eles haviam perspectivado O que até certo ponto E para quem já vem acompanhando um bocado Esse sistema de eleições Acaba por ser um tanto quanto questionável Devido que nós sabíamos E tínhamos a certeza que algumas praças De eleições, ciclos de eleições Que o MPLA normalmente não tem vitória Nesses locais O engraçado foi exatamente isso Em locais onde o MPLA nunca venceu Venceu pela primeira vez E onde a UNITA antes nunca teria vencido E venceu também pela primeira vez No caso de Luanda Nesse sentido Nessa conclusão João Lourenço vai Caminhando-se para o seu segundo mandato E serão mais cinco anos Com o presidente João Lourenço Que mais uma vez Termina essa caminhada Com muitas críticas Principalmente vindo aqui Da cidade capital O que nos deixa e nos chama muita atenção Com certeza São algumas coisas básicas Que nós devemos Entre todos os angolanos Começar a prestar atenção E a primeira coisa que devemos prestar atenção É o fato de que Quem realmente venceu Essas eleições Foram a abstinência A abstinência Teve uma percentagem De 55% Ou seja 55% Das pessoas Que estavam aptas Para votarem Não foram Às urnas Exercer o seu direito De voto O que é muita gente E Coube Para 45% Da população Votante Aqui em Angola Exercer esse direito E acabar por votar O engraçado é que Você Em outros Em outras conversas Em outros momentos Você vai falando Ou você vai ouvindo As pessoas a falarem Pô, gata, mas votar mais pra quê? Tama aí votar Se não vai mudar nada O MPLA vai continuar E tal É um bocado triste Ter que continuar a ouvir Esse tipo De conversas Esse tipo De desculpas Quando que A nossa Melhor forma De fazer algum tipo De mudança No país Exatamente Nesse momento Mas pronto Aconteceu E estamos em um país Que tenta ser democrático Estamos a tentar ser democrático E ainda não conseguimos Vamos ver se conseguimos Em próximas vezes Que a democracia Vira aqui Nos visitar Porque Aqui no nosso país Nós sabemos Que não temos democracia E a democracia Nos visita De 5 em 5 anos Fica conosco Das 7 Aí 17 Depois vai-se embora Depois se instala Algo parecido Com democracia Mas não é democracia Mas mesmo assim Nós continuamos A tentar A convidar Que a democracia Fique conosco Durante 5 anos Quem sabe Em próximas legislaturas Vamos ver Como é que será Essa E é uma legislatura Ainda que muito Insatisfatória Para algumas pessoas É uma legislatura Que traz novidades Uma das maiores novidades Com certeza É o fato De que pela primeira vez Em Angola Nós temos Uma vice-presidente Esperança Esperança Lemos Mas é pronto A mana esperança Que é A número 2 Do partido Do MPLA Na sua lista A partir de agora Será A vice-presidente De Angola O que até certos pontos É satisfatório Saber que as mulheres Conseguiram finalmente Alcançar um lugar Desse nível Mas quando você Para para pensar Uou Ficou Vice-presidente E você Olha atrás Relembra do nosso Antigo vice-presidente Que tinha Pouca vez E voz No governo De João Lourenço Que todo mundo Continuava a fazer memes Com o vice-presidente Que a cesta básica Era muito mais conhecida Com o vice-presidente Há aí uma preocupação Há essa preocupação De que provavelmente A nossa vice-presidente Também Vai ser Feito O mesmo Que foi feito Com o antigo Vice-presidente Que foi Bonito de Sousa Que no meu ponto de vista Ele com certeza Não aceitou Dar continuidade A esse mandato Devido Ao ofuscamento Que estava a ser feito Nessa última Nesses últimos Cinco anos Eu acho que foi isso Nunca viram A público Não explicar O porquê Que Bonito de Sousa Não avançou E eu posso Aqui tomar As minhas As minhas Que? Como é que se diz? Epá As minhas relações Né? Mas vamos lá ver É... Né bem vamos lá ver Porque no discurso De vitória De João Lourenço Deixou bem claro Qual seria A posição Da mana esperança Nessa legislatura Esquecida lá atrás Só a fazer Mesmo figura De estilo Porque Vou fazer aqui Uma comparação Como foi O discurso De Joe Biden Que também Apresentava Pela primeira vez Uma mulher Vice-presidente Nos Estados Unidos Em comparação Com João Lourenço No caso De Joe Biden Quando Ele foi A público Falar No seu discurso Da vitória Muito mais Abrangente Muito mais Epá Com a vontade De unificar Aquilo que é O seu país Joe Biden Primeiramente Deu cinco minutos Para Kamala Harris Que abriu O discurso Falando um bocado Sobre a sua trajetória E falando um bocado De quem ela é Até introduzir Quem era O novo presidente E isso Ela fez Com muito mérito E depois Joe Biden Foi lá Fez um discurso De unificação O pior Que nós tivemos De discurso De vitória Foi dessa vez Que sinceramente Em nenhum momento Eu senti Um discurso Inclusivo Me senti Muito mais excluído Porque O homem ali Estava mais preocupado Em Festejar O penta Do MPLA Que vence Pela quinta Vez Não senti Um discurso Inclusivo E aí pá Pronto Já passou As eleições Já tivemos Esse problema Agora precisamos Todos Trabalharmos Em conjunto Em conjunto Para prosperar Angola Para fazer Uma Angola Melhor Senti 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 Muito mais Discurso Mesmo De vitória Discurso De um partido Que suplantou Outro partido Suplantou Outras pessoas Que estavam Ali Que não queriam E Simplesmente O resto Que perderam Que pronto Não quero saber Não sou vosso presidente Sou presidente Daqueles que me votaram E aí fica complicado Para nós Aqui de Luanda Que Perderam As eleições Né Que perderam Pode-se assim dizer O MP Ela perdeu aqui Então Fica complicado Para nós Porque nós estamos Achar que Se Esse pessoal Perdeu Connosco Se vão fazer Vida a cara Com o povo De Luanda Dos Airi De Caminda Vão mesmo Fazer vida a cara Connosco Mas Isso que aconteceu Né Nos próximos dias Vamos ver Como é que vai ser O posicionamento Do presidente Sinceramente O posicionamento Que ele teve Nesse discurso De Vitória Pessoalmente Não gostei nada Para mim Começou muito mal Devia sim Fazer um discurso Mais inclusivo Trazer principalmente Muito mais A juventude Para Essa governação E Do que Ficar tipo Ya Vocês falaram Que ia gostar Agora quem que gostou Hahaha Ya Senti isso Ele não falou Essas palavras Não disse essas coisas Mas eu senti isso O que é triste Ainda continuamos Em muitas tretas Continuamos Em muitos problemas Temos agora Que resolveu O problema Dos artistas Influenciadores Cancelados E esse será O tema Do próximo vídeo Então você vai Fazer o básico Aí desceram Um bocado da tela Se inscrever no canal Deixar o teu like Compartilhar Esse vídeo Deixa aqui nos comentários Você votar quem Em pela unita Deixa aqui nos comentários Que eu quero saber E se você não votou Não votaste por quê Isso explica ainda Fala ainda Por que que não votaste E vai fazer O básico Como eu já disse Então assista Esse vídeo Que está aqui Vai mesmo lá Com o dedo O concursor Nós vemos no próximo vídeo Fiquem bem Porque eu baseio